O que é o número 067 para 2019? Senhor Presidente, nos termos do artigo 115, 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, requer a Vossa Excelência que, após ouvir a mesa diretora e os outros plenários desta Augusta Casa de Leis, seja votado indevidamente encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido. Solicito o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, em caráter de urgência, um monitor nos ônibus escolares da zona rural, considerando que a medida solicitada é de uma suma importância para dar mais tranquilidade aos pais e aos alunos que utilizam o transporte do município. Temos também que zelar pela segurança e integridade física daquelas crianças que utilizam esse ônibus escolar, evitando, assim, situações adversas que venham a ocasionar transtorno, tanto à administração pública como aos usuários desse transporte. No externo de referimento, sala da exceção do Palácio Emenda da Motocilva, em Lima Marquinhos, no Estado do Maranhão, aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2019, vereador Radão Wilson dos Reis Sousa. Requerimento nº 68, barra 2019. Senhor Presidente, na forma regimental do externo do artigo 115, 5º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requer a vossa excelente que, após obviamento diretor e o doutor governado desta Augusta Casa de Leis, seja votado devidamente encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido. Solicito ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja construída uma plataforma e instalada uma caixa d'água no Porto Artesiano para o abastecimento de água na localidade de Uçara. Considerando que os moradores da comunidade de Uçara, através do vereador, reivindicam a instalação de uma caixa d'água no Poço Artesiano para atender a sua comunidade, por estarem sofrendo com estassem de água, tendo em vista que o Poço Artesiano já existente e, com a instalação da caixa, irá beneficiar os moradores. Nos termos, pede dependendo do estado da exceção do Palácio Raimundo da Motocilva, em Nibamá, pequeno estado do Maranhão, aos 24 dias do mês de outubro de 2019. Vereador, Cadão Índio do Rei Estouro.